E aí rapaziada, estamos aqui em mais um vídeo do EFootball 2023 e a gente não testou essa nova atualização no nosso Rumo ao Estralato. Vocês sabem que a gente sempre traz o de goleiro e o de atacante pra ver se a Konami tá ajustando os comandos e melhorando o jogo, algo que a gente vem presenciando principalmente no Rumo ao Estralato de goleiro. Mas hoje vamos jogar o de atacante e fazer um teste aqui, iniciando a carreira com um jovem garoto muito promissor e bom de bola. Tá curtindo esses tipos de vídeos aqui testando o EFootball? Lembrando que o Rumo ao Estralato oficial ainda não foi lançado, mas a gente tem um esquema pra jogar com um único jogador e sentir essa atmosfera tanto com goleiro quanto com jogadores de linha. Desce o cacete aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram e sem muita enrolação, bora pra esse primeiro jogo. Já estamos com ele aqui mano, o novo Neymar, o garoto Marcos Leonardo. Vamos ver aí os comandos se tá bem melhorado ou se de repente a Konami não mudou tanto. Já domina aí moleque, vamos caprichar nessa primeira finalização batida em cima e vamos tirar esse círculo bizarro que tá em cima do nosso garoto. Vamos recebendo essa, tem marcação em cima, já dá o tapa lá na ponta esquerda, vamos correr junto. Já pede ela na frente aí o Marcos Leonardo, vai moleque, pra dentro deles. Marcação do Fabrício Bruno, foi só na bola cara. Era uma boa chance ali pra tentar o drible ou um cruzamento. Já pode ter mais uma jogada. Pede essa, vamos distribuir na qualidade, olha só o lançamento. Marcos Leonardo, excelente bola, já corre pra área, pede o cruzamento. Lateral pro Flamengo. Pô, e saiu errado hein. Ah, e perdeu a bola de novo, deu de graça. Presionando a saída de bola deles hein. Ayrton Lucas, Arrascaeta, fim do primeiro tempo. Eu falei Copa do Brasil, mas é Campeonato Brasileiro, vai. Tá 0x0. Mais uma bola retomada pro nosso time. Vamos lá, aciona ele na ponta, tem acompanhando. Camisa 6, tô sozinho, só rola pro pai. Vai, 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 vai meu garoto. Não comemorei, eu apertei pra pular pro replay. Mas é o nosso primeiro gol da carreira e tá muito insano. Como eu disse, ainda não é um rumo ao estralato oficial que tá previsto pro E-Football 2024. Mas com esse mod aqui, esse modo, a gente consegue jogar e joga muito maneiro. Tá muito leve, cara. Pra controlar o jogador, apesar do overall não ser um dos melhores, tá bem fluido. A Konami melhorou pra caramba. E quando tiver modos offline, vai ser uma diversão atrás da outra. Tá, vamos receber esse passe, podemos dar o lançamento. Ah, cara, eu já tinha preparado. O Thiago Maia desarmou. Vamos pressionar aí o Léo Pereira. Bola tá na frente pro Fabrício Bruno. Ah, véi. Vou tomar cartão, que seja amarelo. Não foi nenhum nem outro. O árbitro ali é gente boa. Pede essa aí, mano. Só rola. Aí, pai. Estica lá na frente mais um bom passe aí do Marcos Leonardo. Vamos acompanhar a jogada até o fim. Quem sabe o cruzamento. Opa! Passa! Tirando tinta da trave. Se ele deixasse, eu já chegava finalizando. A gente apareceu aí muito livre. E olha como melhorou também os gráficos do E-Football. Estamos jogando na qualidade máxima que o PC roda. Vai acabando a partida. A gente tá despachando o Flamengo ali. O Bruno Henrique tentou a jogada. Recuperamos. São quatro de acréscimo. E o pedindo bola mandaram lá do outro lado. Vamos ajudar a defesa. O Flamengo vem pro último ataque. Se empatar complica a nossa estreia. Matheusinho tentou, bateu. Nossa senhora, o que ele fez? Bate errado. O fim de papo deu nos pés do fitinho. Que já nem era pra mais estar no Flamengo, né? Já saiu mais de ano. E a Konami ainda não tirou o cara. E olha só. Fomos eleitos o craque do jogo. Vamos pra mais um jogo, então, do Campeonato Brasileiro. E ver qual é a desse moleque. Se ele tem futuro ou se ele não tem. Tá dando entrevista. Cheio de moral o novo Neymar. E o mais maneiro que é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui o nosso é contra o Corinthians na Neoquímica. E vamos fazer a estreia do nosso terceiro uniforme. Dá uma conferida como ele tá lindo, hein, mano? Camisa 9 aí pro Marcos Leonardo. Bola tá rolando. Pegou o Corinthians. Pegou o Santos, aliás. Vamos pedir. Eu tava impedido, né? Pede agora. Tranquilo, moleque. Vamos abrir jogada. Isso, pai. Encosta aqui. Pede a devolução dela. Cruzamento passou. Sobrou. O Fagner tirou. E o nosso atacante não quis fazer o gol, mano. De ruidade. Dava pra dominar ali. Vamos, vamos, Marcos Leonardo. Que chutaço experimentando ali. O Cássio não chegava nela. E passou bem perto. Movimentação tá mais fluida do que da última atualização que a gente testou. E o chute também tá saindo mais forte. Vai acabando o primeiro tempo. Tem bola voltando lá com o nosso sistema de defesa. Agora tem aquela chamada ligação direta que foi um lançamentaço. Acompanha Marcos Leonardo. Bola pra ele. O Gil tá em cima. Dominamos antes. Vai, moleque. Limpou o Fábio Santos. Tem mais um. O Gil tá ali. Vamos achar espaço. Capricha na batida. Passa à direita do Cássio. A gente experimentou duas nele. Mas tá maneiro, hein, velho. Tô curtindo pra caramba. Lançamento já começou maneiro. Vamos, vamos. Acompanha Marcos Leonardo. Papai é tua, garoto. Uh, que domínio ridículo. Vamos marcar. Vamos chegar junto. Acredita. Vai no carrinho, na bola. Na bola nada. Vem o juizão e tá aí o nosso primeiro amarelo da carreira. Vamos recuperando. Valeu ali a força de vontade. O peixe tem a passe de bola. E vamos ver se a gente consegue um espaço aqui pra receber um lançamento. E agora, pai. Recebe ela na ponta. Não deixa sair. Ah, deixei. Deixei sair e eu tirei a bola que o Gandula jogou. Já encostando, recebendo. Vamos, vamos, vamos. Trabalha ela, peixão da massa. Bola no Fábio Santos de graça. Quase que pegamos, hein. E fizemos a falta. Só falta o juiz nos expulsar, véi. Só falta isso. Ele chegou. Segundo amarelo. Estamos expulsos, cara. Onde que a gente fez falta? A gente nem chegou a puxar ali o Fábio Santos. Vamos ver no replay se realmente foi. Ó. Cara, nada, véi. Depois aí de cumprirmos suspensão e, teoricamente, aí na terceira rodada, estamos aqui pra quarta pra encarar o time do Galo na Vila Belmiro. Tá dominando essa, tocando de primeira. Sem domínio, pai. Já passa. Recebe. Vamos, vamos. Bate de primeira também. Vamos arriscar mais. Bola desviada ali. A gente tem escanteio. Não temos tanta estatura, então vamos cobrar esse escanteio. Meter ele na bagunça. Bola ali pro Keno pegar. Tô sozinho de novo. Isso, pai. Domina. Vem pra cima. É o Mariano tentando achar espaço. Marcos Leonardo. Rede. Vamos, Santos. Vamos, Peixão. Marcos Leonardo aprendeu com a expulsão. Voltou já com oito minutos de partida. A gente faz um a zero. Saiu o moleque, ó. Comemorando com a galera toda do Peixe. Bora lá, meu garoto. Já tem domínio. Já chamou. Tapinha de leve ali na frente. Vamos acompanhar. Lançamento é pra quem? É na beirada ali da ponta direita. A gente tá fechando na esquerda. Golaço, mano. Que batida colocada. Categoria pura do Lucas Barbosa. Dois a zero. Só mandar. Aí tem domínio. Tem bola pra meiuca. Marcos Leonardo é o centroavante. Mas a gente se movimenta bastante. Aparecemos aqui na beirada. Puxou pro meio pra bater. Júnior Ralonso travou o nosso chute. Mais uma, hein. Mais uma. Posição legal. Posição legal. Matada no peito sensacional. Vamos carregar numa lambretinha. Que não tá funcionando. A habilidade não é das melhores. Toca. Passa. Tô contigo. Chute. Ah. Mais uma, hein. Pode ser nossa última jogada. Já sem fôlego algum. Se atirando ali pra frente. Recebeu. Olhou. Caprichou. Já chutei de qualquer maneira. E ele tá muito cansado. E vamos saindo, hein, mano. A gente vai sendo substituído. Ovacionado pela galera. Entra aí o Lucas Braga. Todo mundo agradecendo. A melhor partida, eu diria. Melhor até que a primeira. Onde a gente fez o gol da vitória. Esse fizemos um gol também. Criamos outras chances. E foi maneiro. Eu acho que, cara, tá evoluindo bastante. Como sempre, pra quem sempre pergunta como eu faço, cara. Nesse caso aqui, nem precisa de mod. Você já vem aqui em controle, configurações de comando. E você vai em configurações detalhadas. Onde altera o cursor, deixa sem assistência. Daí você escolhe qual jogador vai ficar com a posse de bola. E é só não mudar o cursor mais. Que ele sempre vai tá apto pro jogo. Tamo junto sempre. Deixa nos comentários o que vocês acharam. E se querem que eu grave também de goleiro. Já que a gente tinha gravado na 2.4. Agora é 2.5.1. Tá bem mais adiantado. Tamo junto!